E aí pessoal, aqui quem falou é o Charada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, tendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos estar conferindo aqui o beta fechado de Andal, um jogo de sobrevivência aí, de zumbi, mano. Ele é muito parecido com Life After, pra quem não jogou Life After também tem o mesmo estilo, tá? E ele vai ser lançado, eu não sei se vai ser lançado ainda esse ano, né? Mas ele vai ser distribuído pela Level Infinite, né? Uma empresa, né? Os caras, é uma série aqui no Brasil. E aí ela vai lançar pra nós, mano. Level Infinite é insano. Laçou também o World of Kings, PUBG tá sendo gerenciado com PUBG também, PUBG e Arena of Velo. Enfim, no geral, tudo veio da Tencent, né, mano? Eu acredito que esse jogo vai ser muito bom, cara. Eu acho que vai vir tradução em português, servidor brasileiro e tudo. Mas chega de enrolação. Galera, antes disso, deixa aquele likezão, tá? E se inscreveu no canal pra não perder nenhum conteúdo aí que vai vir. Vou ver se eu faço mais vídeos de Andal conforme o feedback de vocês, tá? E não se esqueçam de deixar um comentário também se você gostou desse vídeo, tá? Vamos lá conferir aqui. Entrar no servidor. Eu consegui o acesso porque eu me inscrevi muito cedo. Assim que sair o pré-registro, né, pro teste, eu me inscrevi. Tô aqui em qualquer lugar para continuar. Tá, eu acho que isso aqui é uma cutscene. Vamos assistir aqui de boa. Eu acho que é pra escolher o personagem, será? Tá, eu vou fazer de qualquer jeito meu personagem porque essa beta não vai valer nada, né? Essa beta não vai valer nada, meu nome. Charada. Pronto. Os dados da beta vão ser resetados, então... É, eu não boto muita fé assim que eu vou... Tá, as coisas vão muito a sério, né? Mas vamos conferir aqui. Lembrando, galera, esses dados tudo aqui do beta vai ser resetado, mas no lançamento oficial nós vamos ganhar umas recompensas por ter testado. Cara, o jogo tá bem bonito, cara. Esse jogo foi anunciado já faz uns 2, 3 anos, velho. Uns 2 a 3 anos, velho. Jogava Life After demais. Joguei por muito tempo Life After, uns 2, 3 anos seguidos. Algum tempo depois você acordou... O que é isso aqui? Com o som de... De... De ondas, né? O som de... O Evelica, acho que deve ser com as ondas de... Hordas de zumbi, né, mano? O que eu consegui traduzir pra vocês aqui eu vou estar traduzindo. É a primeira vez que eu tô entrando no jogo, tá bem, galera? Tudo aqui, tudo aqui é novo pra mim, tá? Arraste o botão esquerdo para... Tá pra correr, beleza. Beleza, minha cabeça, onde que eu estou? Tá. Peguei a mochila na praia. Beleza. A animação é muito bem fluida. É o mesmo estúdio que desenvolveu o PUBG, tá, galera? Então... Esperem uma qualidade boa, tá? Deixa a praia, tá? Beleza. Vamos falar na praia, então, né? Não sei como que tá o gráfico do jogo. Se estiver lagando aí, é na gravação. Vá para a estação de gás, né? Pra estação de gás é o puxo de gasolina, no caso. Eu não sei se dá pra mudar o gráfico, pra diminuir, pra não estar lagando muito. Ache uma arma. Nossa, mas o gráfico tá muito bonito, velho. Olha isso aqui. Ele é muito parecido com o Life After, tem o estilo design e tudo. Mas eu acredito que o Undau tem suas características autênticas. Fale com o sobrevivente. Machete. Beleza. Aquilo são zumbis. Mate os zumbis. Tá, meu jogo tá lagando. Calma aí, velho. Ah, eu vou ter que matar esse zumbi primeiro aqui. Pronto. Beleza. Deixa eu só... As configurações estão bloqueadas ainda. Muito bom, cara. Muito bom. O que nós temos que... Ah, procurar comida aqui. Cara, a animação tá muito boa, velho. Enquanto suprimentos... Tá, beleza. Procurar aqui pra se curar. Tá. Cara, o que eu acho da hora, velho... Cara, eu gosto muito de jogo assim, galera. Eu acho muito incrível a capacidade que os caras têm da gente interagir com o mundo. Interagir com todo mundo que tá no servidor. Tá, não vou ler isso aqui, porque aí é foda, né? Beleza. Continuo explorando. Tem que achar armas e munições. Caixa de arma. Tem que achar armas e munições. Uma doze de leve... Fica um robô, mano. Caramba. Sem munição. Tá. Toque no ícone aqui. Toque o ícone do botão esquerdo para colocar... Colocar... Ah... Entendi. Isso aqui... Ah... Ah, tem que colocar... Não, que mentira. Tem que colocar a caixa igual no... Tem que colocar a caixa igual no... Igual no... No life after também, mano. Tá. Deixa eu ir pra longe aqui. Como assim, mano? Ah, tá. Eu só coloquei... Mano, desespero, velho. Beleza, beleza, beleza. Cara, o jogo tá muito bonito. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Eu só queria ajeitar os gráficos aí, porque... Eu acho que a taxa de quadro tá meio... Tá meio baixa aqui no meu celular. Ah, tá aqui, mano. Set settings aqui. Ô, mano. Como eu sou burro aqui. Tá. 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 Ó, esse aqui é da hora. Ó, tá a resolução e tudo, cara. A gente fica, né? Dá pra ajeitar melhor. Por favor. Não diga que tem que reiniciar o jogo, né, mano? Ah, tá. Tá. Beleza. Pronto. Cara, o jogo tá muito bonito, hein? Mano, ô... Mano, e, mano... Galera, eu... Mano, eu tô muito animado pra esse jogo, velho. Nossa senhora. Vai ter versão de PC também, viu, galera? O... É... Encontre... Ô, mano. Deixa eu ler aqui, velho. Certo. Eu não sei... Os requisitos mínimos pra esse jogo eram 3GB de RAM, tá? Meu celular tem 6GB de RAM. É um... É um Poco X3 NFC. 6GB de RAM e... Snapdragon 732G, tá? Eu acho que tá travando por causa da gravação, galera. Lanterninha de leve. Ó, tem uma lanterninha, cara. Eita, porra. Lagou foi mesmo aqui, hein, mano? Ah, tá. Meu... Nossa senhora. O que a gente tem que fazer aqui? Entre em Juquiad e procure algum... Algum... Não é, algum transporte. É. É a moto aqui da gente. Tá. Uma motocicleta. Mais zumbis estão vindo. Eu tenho que ter uma... Uma shotgandescente. Ô, mano. Deixa eu montar na moto aí, velho. Ah, é gasosa, né? Que tem que achar. É gasosa ou é outra arma? Beleza. Ou a parte... A parte que eu acho um pouco mais chatinha mesmo é só a questão de craftar, mano. É só a questão de craftar que eu acho um pouquinho mais... Chatinha. Mais de resto, mano. Esse jogo é muito... Qual é, mano? Minha vida tá lá em cima e eu procurando embaixo. Ah, aqui. Gasolina aqui. Tipo assim, ele é bem detalhado, cara. Você não tem que fazer as coisinhas assim. Mano, é muito detalhado. Tipo, você não vai lutear. Você não vai lutear assim por cinco minutos. Não, você vai nas florestas, tem que pegar madeira. Aí tem que levar madeira. Aí tá, um montão de coisa. Mano, é muita coisa. Cadê? Eu tenho que colocar, velho? Cadê a moto? É muito da hora. Eu acho da hora. E ele ainda dá pra fazer com seus amigos, cara. A gente monta clã. Ah, tá aqui o veículo. A gente monta clã, faz um monte de coisa. A gente tem nossas casas. Cara, dá pra fazer parceria com as pessoas. Mano, é muito da hora, velho. Muito da hora. Tá. Beleza. Eles ainda tem muito o que trabalhar, galera. Isso aqui é só um teste beta fechado. Em breve ele vai... Acho que ele vai ter mais teste também. Não representa a versão final. Eles sempre falam isso. É só pra gente também dar o feedback. De como que tá as coisas no jogo e tal. Já foi lançada a versão chinesa dele. A versão chinesa já foi lançada. Então, há muito tempo lá. Os caras já estão jogando já. Pra nós, globalmente. Não sei quando que vai vir, né? Possivelmente esse ano ou ano que vem. Dependendo do processo dele ir lá. Muito bom. Muito bom. Ó, os outros pessoal aí e tal. É. Chegando aí no fortezão aí. Opa. E aí? Spare. Tá porra. Qual é, mano? Eu sou um de vocês. Relaxa isso. Eu sou um sobrevivente. É, mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Porque que já passou a parte do tutorial. Mas, deixa eu entrar um pouquinho na cidade aqui. Pra vocês verem como que é o negócio. Esse aqui, é... Lá no Life After é como se fosse a estação 101, eu acho. Que é onde... Que é onde... É tipo um lugar de... De... Onde os sobreviventes vão. Aí tem... Onde tem... Ó, tem... Tem mercado. Tem... Mano, tem um monte. É tipo uma mini cidadezinha pros abrigados, mano. É muito da hora, gente. Aqui é um lugar bem seguro. Com um monte de gente aqui. Mano, é igualzinho, velho. Igualzinho, cara. Aí a gente vê aqui. Matilda. Cara, muito bom. Muito da hora. Daí tem a prefeitura. Loja desse aqui com certeza de arma, né? Deve ser arma. Muito bom, cara. Muito bom. Galera, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer coisa pode comentar o que vocês acharam do vídeo. Qualquer lag aí, mano. É por causa da gravação. Porque... Quando tá gravando aqui o... O gravador puxa muito da memória, velho. Mas o jogo tá bonito. É isso, galera. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus. E... Fui!